Começam no dia 23 de janeiro as inscrições para as aulas de música oferecidas pela Escola Tenente Oswaldo Machado em Ipatinga, no Vale do Asco. A iniciativa é gratuita e a gente vai saber com a Gisele Ferreira, que por sinal, viu, a Gisele é musicista, toca violina, é fera. Saber dela quem pode participar aqui, é coisa boa para a região, né Gisele? Pois é, Nico, falar de coisa boa agora e quem não gosta de falar de música, né? As inscrições para as aulas de música estão abertas na Escola de Música Tenente Oswaldo Machado, aqui em Ipatinga. São aulas gratuitas pela Escola Municipal de Música entre os dias 23 a 30 de janeiro, dos horários de 8 às 11 da manhã e depois de 1 às 6 e meia. Ô Nico, olha só, quais são as aulas que quem estiver interessado pode ter ali na escola? Teoria musical de violão, flauta doce, os instrumentos de sopro, canto coral também, adulto, juvenil e também infantil e prática de orquestra. Olha só que legal, violino e violoncelo. Quem gosta, né, de uma música mais clássica vai poder também aprender. Então, não falta oportunidade, né Nico? Lembrando, então, que a Escola Cultural Municipal de Ipatinga fica na Rua Mariana, número 119, no centro. As inscrições, reforçando, são do dia 23 a 30 de janeiro, de 8 às 11 da manhã e depois de 1 da tarde às 6 e meia. Eu volto com você, Nico. Tá dado o recado aí, Gisele.